Este som é a versão oficial da faixa que se chama 10 anos Saiu uma versão para a net que era apenas um esboço Um gajo gravou com a voz toda ferida, nem sei como é que essa merda foi parar a net Se tiverem esse som, deitem fora Ou quem fez upload do som no YouTube, ou não te sinto qualquer, apaguem a cena Cena tá bosta, era só uma demo Esta é a versão oficial, 10 anos Riddick, Riddick, 10 anos Ayo, este som é dedicado a todos os manos que estão a dizer que o meu rap tá a ficar muito erudido Tá a ficar eloquente demais Se querem ouvir rapas burros, ouçam rapas burros Mas não fiquem a ostracizar, o nigga quer que explicam mais knowledge O nigga quer que explicam mais elevação Vai cheirar a peida do teu pai pra sentir a merda de onde tu vieste, man Fuck yeah, niggas Agora dizem que tão intelectual demais pra fazer rap Que esses putos do hip-hop só curtem rap analfabeto Desabrocham à meia da garreta em cada mic aberto Precisava de 17 servos pra absorver o meu intelecto Cuspo tão complexo, mans pensam que é um dialético Cuspo o verso que envergonha o teu rap predileto Quando ativo o set mental eu faço surgir o pet verbal Com linhas de rap letal, mordaz e insurreto Eu sou Moisés, quero vida eterna no Sinai Espero pra minha glória como espero um samurai Nigas sabem que é ouvir isso quando a rima enferma sai História de liricismo nasceu no esperma do meu pai E trouxe a quimera pra esta nova era A atmosfera cai, vem valete à esfera Impera no teu wi-fi Valete dilacera sempre que atrasa rima Muay Thai E abro crateras quando me transformo em Super Einstein Sou uma pantera pra tua noiva, nigga Dou-lhe versão fera de Halloween e ela fly, fly Já não é o rap dos teus dreams, é mais um drive-by Eu não rimo pra um miniswim, eu faço os zeitgeist Sou a evolução que é emissiva, alerta e inspiração Arrumei tua geração só com maquetes de iniciação Desde 97 que eu sou muito fete para a competição Eu estou anos de luz, vocês inertes na escuridão Tsunamis em caminho, pensos rappers que eu catrino Não percebes o hipop até estudares o DNA do bambino Viris é o mais felino, categórico e repentino Atómico e libertino, histórico com Dal Pacino Metódico e serpentino, eufórico com destermino Difamas levas trumbo bem grosso com o meu intestino E desde 97 pensou-se que eu não seifava quem fosse E não deixava sem osso qualquer suíno Fiz tudo aquilo sem esforço, até o machete que sentou-se E o som-se todo em gozo, foi genuíno Estudo a força dos movimentos que eu liderei MC comeu só quando eu fizera um filho com a Jean Grey Eu vinquei a minha marca no hipop e pimpei Mois ligas de moço diriam que teu rap é ma ninguei Eu linchei MCs, deixei-os de saias e babetes Levo as veias em paletes, és cobaia pro meu rap Rime com MCs, tipo as a gaia MCs chegue Não és da leia dos mais líricos, só porque baita-se o valete E se tu fazes é só wire wire, não tem nex Olha o fire no meu rap, sou da maia till I'm dead Agora és grande porque fumas caia com os teus dreads Tu no caia e eu papar a tua catraia sem efeto Meu rap bate forte desde as oleias ou teu back Se queres raia vem até o cimo de Himalayas onde eu rap Eu fiz o meu buzz a espalhar flyers lá no métrico Que os picam mais veneno que manos payam nos project Estatuto é lendário desde Gaia a Budapeste Eles vaiam mas eu como-os com papaias e croquetes Insistem pa que quanto mais ensaiam ficam eggs Mas vocês malham no abstrato, eu espero que caiam no concreto Saiam desse projecto, vão para a praia vendem cabs Supersaiam como o rabo da playa num boom rap Os críticos acham que rap é só beats e que a rima é coisa pouca Então avalia a produção da minha pizza na vossa boca Essa ideia só pode sair de uma cabeça ociosa e oca Se eu mesmo queiras elas dizer, eu quero que o barbosa se foda Eu trago a tropa toda, deixo a tua cota rota Faço moça, dou-te coça, tu sabes que um boss não poupa Roube-te a roupa e ponha o mic na mão Rime com aquela vibração que deixa a tua porca louca Rappers apanham-me na rua, perguntam-me se eu tenho bife cochula Nigga, eu não te pergunto porque é que tu nem no teu bairro rulas Porque é que os teus paixões escuros e tu saís de quase pula Porque é que o teu álbum vende menos que a mix tape do gula Pensa vais procurar rubis no ânus da tua mula Antes que acabes pulso daqui como estugas de nampula Tu não tens pedigree, largo ao mic veste lingerie Nigga, eu cuspo um bisturi para a tua espinal madula Outros dizem valeta, eu espanto-me com a tua notoriedade Mal apareces na TV, como é que tens tanta popularidade? Porque eu trago o discurso que agiganta à comunidade E as rimas são flores belas que espancam sem piedade Eu compito com o MC só canto para a posteridade Esses rappers são on a biche ou cantam vulgaridade Suplantam precariedade, transplantam identidade Escambam e encantam ex com matriocridade Cuspo um grosso até a dormir como os niggas desolivais Tu nem sequer sabes que os pi parecem as tias de cascais Nigga mostra credenciais e traz a rima bem posta e composta como os mais reais Os verdadeiros tropas e popas são horizontais A gente leva as nossas frotas e genocas para os acenais Propostas para batalhas são idiotas e surreais Porque os rivais acabam sempre em derrotas e funerais Tu não és rap bro, és só uma boca vaga És um Zé Castelo Branco com roupa larga Veste outra farda, Nigga se teu flow desagrada Já no futebol eu era oceano, tu eras o gota d'água Sopa amarga, alguém rugou-te praga Teu patrocínio já me ouviu, tens que arranjar outra marca Se é pouco ou nada, Nigga tenta outra vaga Só dou props à tua short e ela é toda desafurada Louca e depravada Sugo ao meu pau e fica rouca e engasgada Toda estrangulada Tiro o gadget e digo go go Nadia Go go Nadia Sou o pai natal Ho ho jata Ho no para Chama a pom pom Acaba com isso, vire isso Acaba com isso, dá-me a ser a sério, man Se vieres à procura de aparato ao stress E chegares aqui sem modos Levas com sapato é melhor tenhas reflexos Como os osbos Levas com tijolos Segue os protocolos Nigga estou muito longe Se não enxergas põe binóculos Dizem que é injusto Eu reparto que sou muito mais que o MC Dizem que é injusto Porque parece que sou de outra espécie Se quer justiça pede a Deus Para-nos devolver a Mehdi E diz ao Cristiano Para dar o prémio FIFA ao Messi Eu partido agora só cuspo 100 barras, man E não me venhas dizer que tu és MC Só estás a cuspir 16 barras, bro Cuspo 100 barras Para ver se aguentas, man Man, não quero fazer sons com os niggas da nova escola Trago uns 100 barras ou ponho outras 100 E embora fumar esses raps, man Isto é só aquecimento, niggas O álbum está quase a chegar O álbum está a ficar stupido Depois do álbum vamos dar aquele mega concerto Meu niggabones chega no próximo mês A Damastoro está em linha Canal cintiquis a incendiar os palcos, man Continuem a seguir as digas MySpace já está com mais de um milhão de visitas O movimento está a ficar grande, niggas Vocês sabem onde é que eu tenho de chegar, man? Vocês sabem? Um só caminho, vira isso Meu niggas Um só caminho, vira isso Um só caminho e vira Um só caminho, viraちょ Um só caminho, vira dança Um sóarme, um serve Sam, um deficient Marechal, duas caras às a guiris MC Kappa, Capicu, a minha shorty capa china Condutor, bebe um só que é só uma terra Reptile